Não ando só, pois Cristo me acompanha, por toda parte aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram, fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo, apoio e guia tenho, não ando só, pois Ele me é real. Não ando só, em meio a tempestade, os ventos da aflição a me açoitar. Seguro sei que estou, pois vai comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo, apoio e guia tenho, não ando só, pois Ele me é real. Ergamos nossa voz em graças e louvores, ao Deus que lá nos céus amou aos pecadores. A quem nos nossos pés, guiou com bênçãos tais, Quem nunca irão contar os lábios dos mortais. Cantemos, pois, adeus, o Pai que nos tem dado, Por seu divino amor, o Filho muito amado. A Ele com fervor queremos adorar, Pois é também Senhor, do céu, da terra e mar. Ó santos despertar e erguei os olhos com a voz, Louvai o soberano amor, que tanto fez por nós. Louvai o soberano amor, que tanto fez por nós. Eu presto venho, diz Jesus, com as nuvens eu virei. Ó vem depressa nos levar, contigo excelso rei. Ó vem depressa nos levar, contigo excelso rei. Cantemos, pois, fiéis irmãos, Jesus não tardará. De gozo encher nos vem então, e glória nos dará. De gozo encher nos vem então, e glória nos dará. Amém. 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 A noite de Deus eu creio, o seu reino é suprir Trazer o tempo da minha, o fim da rebelião A noite de Deus eu creio, o seu reino é suprir Sejas louvado, rei criador da natura Louva minha alma, louva com zelo e ternura Louva o Senhor pelo insondável amor Seu santo amor que perdura Sejas louvado pelo cuidado paterno Sobre a verdade ergue teu reino superno Teu louvor seja somente Senhor Sim pelos séculos eternos Rei da glória, rei da paz, eu te amarei Não cesses que amor jamais eu rogarei Atendeste a oração, deste a preição E atentas que em minha dor e compaixão De minha arte com melhor cantarei Sim de coração doarei Só a fina flor Grado em minha dor Grado em minha soma Dás-me teu perdão Quando ouvisse o meu clamor Deste a atenção Deste a atenção Todo dia não num sol Em te louvar-te Em minha alma sedão no céu Posso exaltar-te Posso exaltar-te Não é nada no mundo aqui Celebrar-te E é muito breve Eterma lei Para adorar-te Por mim O sangue teu Desce Desce, ó Salvador Desce, ó Salvador Não por um gesto meu Em teu favor Em gratidão por ti Viver minha alma aqui Meu ser conçado assim A ti, Senhor Mais semelhante a ti Eu quero ser Bem E Muita fé Em ti Tem teu poder Que Minha vida Então Não passei Mais em vão Mas vem a minha mão, pelo bem mover. Perante o trono teu venho de pôr. Tudo que tenho e sou, em dons de amor. Vendo feliz por vir, vendo teu rosto vir. Padre, sem fim subir, o meu louvor. Padre, ó Pai, estendo as mãos, não além de ti. Quem me assegure proteção, no escuro vale aqui. Em Cristo quero confiar, sentindo seu poder. Eu creio agora que Jesus por mim cedeu na cruz. Seu sangue ali por mim verteu. E deu-me entrada ao céu. Ó, dá-nos luz pra conhecer essa prudência que tu dás, Pra que a verdade guie os pés. Cresça a virtude, o amor, a paz. Ó, dá-nos luz para aprender Quão morta a vida sem ti é Quão certo gozo ao lado teu Sempre a seguir-te pela fé Quão grande a lei de Deus Quão bons os mandos seus Teus pardos deixa o Senhor Confia em seu amor Confia em seu amor Sem reterir ninguém Vou aos seus pés Meus pardos por Tenho de cantar também Tão sublime e tão imenso É de Deus É de Deus o santo amor Que por graça com justiça Traz perdão ao pecador Nós queremos Pai eterno Teu perdão e teu amor Paz, descanso, luz e glória Em Jesus o salvador Logo será o real festim Cristo também nos convida sim Ó, que será, pois, de ti em mim Quando o Rei vier Quando o Rei vier Quando o Rei vier, irmão Quando o Rei vier O que será de ti em mim Quando o Rei vier Oh, que é, Deus Ó, que cruela descer, então Ó, que cruela descer, então Ao que viver esta vida em vão Mas gozo e paz os fiéis terão Quando o Rei vier Quando o rei vier, irmão Quando o rei vier O que será de ti em mim Quando o rei vier Cristo fiel amigo Doce me é teu amor Sempre andarei contigo Por onde quer que for Teu grande amor me prende Bem junto ao lado teu Teu braço me defende Pelo caminho ao céu Se a tempestade ruge Se o céu azul está És tu quem me protege E em paz me guardará Perto Jesus, mais perto Leva de ti meu ser De coração aberto E atento ao teu querer Um dia além do rio A salvo enfim no lar Teu rosto, ó grande amigo Eu hei de contemplar Sim, é na luz da glória Louvarei meu Senhor Lá cantarei a história Desse teu grande amor Ó tu que desce o pão Lá junto ao mar Vem dó a mim também Jesus, vem dó Em tua palavra Deus procuro achar O santo pão que me há de sustentar É vida teu falar Aquel que crê As tuas palavras Quero obedecer Mas pra gostos do Senhor Vem me auxiliar Até o lar de além Eu alcançar Amigos com prazer Nos vemos em tempo Tão veloz Mas sempre vem Vem a hora triste Em que se diz adeus Jamais se diz adeus ali Jamais se diz adeus Naquele país de gozo e paz Jamais se diz adeus Jamais se diz adeus Jamais se diz adeus Naquele país de gozo e paz Jamais se diz adeus Exulta meu coração No dom que do céu desceu Pois Deus nos deu a salvação Por Cristo que morreu Cantai, cantai, cantai O dom de Deus Exulta meu coração Vencido está Satanás Eis rompe o dia da salvação Pra sempre temos paz Cantai, cantai, cantai O dom de Deus Amém 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 Válida sombra Da morte Não temeriam mal algum Por que tu estás com? Por que tu estás com? Por que tu estás com? Por que tu estás conmigo? De minha alma De minha alma todo anelo Ó Senhor consagro a ti Minhas forças também quero Dedicar-te sempre aqui Leva-me onde a teu serviço Possa dar do meu melhor Pois um servo a ti sumiço Quero ser o Salvador Minha vida inteira Minha vida inteira doma Teu somente eu quero ser E por toda a eternidade Ele assim por te viver Mestre divino Meigo Jesus Guia-me sempre bem perto da cruz Quero fluir o gozo da paz Que tu concedes e que satisfaz Que tu concedes e que satisfaz Perto, mas perto anelo estar Pela na praia de além a portar Onde pra sempre junto ao Senhor Ei, de louvá-lo por seu grande amor Ei, de louvá-lo por seu grande amor Onde praia de além a portar